Pedem-nos para verificar se cada uma destas expressões é equivalente à raiz sétima de v elevado ao cubo. E, como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir quais destas expressões são equivalentes à raiz sétima de v elevado ao cubo. Bom, uma boa forma de descobrir se as coisas são equivalentes passa por colocá-las todas na mesma forma. Então, a raiz sétima de v elevado ao cubo, v elevado ao cubo, a raiz sétima de algo é o mesmo que elevar isso a um sétimo. Portanto, isto é equivalente a v elevado ao cubo elevado a um sétimo. E se tenho algo elevado a um expoente e depois elevo isso a outro expoente, então é a mesma coisa que elevar ao produto dos dois expoentes. Portanto, isto vai ser o mesmo que v elevado a 3 vezes um sétimo, o que é, obviamente, 3 sétimos. 3 sétimos. Então, escrevemos isto de várias formas. Vamos ver quais destas correspondem. v elevado ao cubo elevado a um sétimo. Bom, esta era a forma que temos aqui, então esta é equivalente. v elevado a 3 sétimos é o que temos aqui, então, decididamente, esta é equivalente. Vamos agora pensar nesta. Isto é a raiz cúbica de v elevado a 7. Será que é equivalente? Bom, uma forma de pensar nisto, isto vai ser o mesmo que v elevado a 1 terço. Na realidade, não. Isto não era a raiz cúbica de v elevado a 7. Isto era a raiz cúbica de v e isso elevado a 7. Então, isto é o mesmo que v elevado a 1 terço e depois isto elevado a 7. Portanto, isto é o mesmo que v elevado a 7 terços, o que é claramente diferente de v elevado a 3 sétimos. Então, isto não vai ser equivalente para todos os v's, todos os v's para o qual a expressão está definida. Vamos fazer mais uns destes. Ou problemas similares que envolvem raízes e expoentes fracionais. A seguinte equação é verdadeira para g maior ou igual a zero. E d é uma constante. Qual é o valor de d? Bom, se estou a fazer a raiz sexta de alguma coisa, isso é o mesmo que elevar isso a 1 sexto. Então, a raiz sexta, a raiz sexta de g elevado a 5, é o mesmo que g elevado a 5 elevado a 1 sexto. E tal como vimos no exemplo anterior, isso é o mesmo que g elevado a 5 vezes 1 sexto. Isto são as propriedades das potências. E levando algo a um expoente e depois elevando tudo a outro expoente, posso simplesmente multiplicar os expoentes. Então, isto é a mesma coisa que g elevado a 5 sextos. Então, d é 5 sextos. 5 sobre 6. A raiz sexta de g elevado a 5 é a mesma coisa que g elevado a 5 sextos. Vamos fazer mais um destes. A equação seguinte é verdadeira para x maior do que zero e d é uma constante. Qual é o valor de d? Muito bem. Isto é interessante. Esqueci-me de vos dizer no último exemplo, mas parem este vídeo também e vejam se conseguem trabalhar. Ou parem também esta questão e vejam se a conseguem resolver. Bom, vamos começar por reescrever a raiz como um expoente. Então, posso reescrever tudo. Isto é o mesmo que 1 sobre... Em vez de escrever a raiz sétima de x, vou escrever x elevado a 1 sétimo é igual a x elevado a d. E se tenho 1 sobre algo elevado a um expoente, isto é o mesmo que ter esse algo elevado a menos esse expoente. Então, isto é o mesmo que x elevado a menos 1 sétimo. E isto será igual a x elevado a d. Portanto, d tem de ser igual a menos 1 sétimo. Nesta situação, a chave é, quando temos o inverso de uma potência, isso é o mesmo que termos essa potência trocando o sinal ao expoente. Outra forma de pensar nisto é, poderiam ver isto como x elevado a 1 sétimo elevado a menos 1. E depois, se multiplicarmos estes expoentes, obtemos o que obtivemos aqui. Mas, de qualquer forma, d é igual a menos 1 sétimo. Tchau. 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 Tchau.